Cidade AM 860 Está no A Opinião. Cidade AM, Edson Silva É Calcaia voltando a ser palco da violência. Um adolescente de apenas 16 anos de idade foi assassinado por uma gangue de jovens em Calcaia que volta a ser palco da violência. E uma mulher foi encontrada morta dentro de casa e para a polícia esse crime ainda é mistério. Um elemento completamente embriagado dirigindo em alta velocidade atropelou nove pessoas. Várias outras estão em estado grave. Ciro Gomes lança um novo livro sobre a sua candidatura de 1998. Nós vamos no A Opinião hoje falar sobre um tema. Um tema que merece a atenção das autoridades do nosso estado. É a questão do trabalho sem as devidas garantias. Nós vamos falar com o Dr. Carlos Pimentel. No A Opinião, nosso primeiro entrevistado é o Dr. Carlos Pimentel, delegado regional do trabalho. Dr. Carlos Pimentel, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui na Cidade AM. Boa tarde, Edson Silva. É um prazer estar no seu programa pela primeira vez. E boa tarde a todos os ouvintes da Cidade AM. Hoje não foi possível a participação de ouvintes pelo telefone devido ao número de entrevistados que nós tivemos aqui como primeiro programa desse segundo momento da nossa passagem aqui pela Cidade AM. Mas amanhã, a partir do meio-dia, pelo telefone 2617000, você poderá participar trazendo a sua opinião ou um tema para debate aqui no Opinião, na nova Cidade AM, a sua melhor companhia. 1h30. Até amanhã com Deus. Cidade AM, 860.